E aí Boa noite, vamos entrando Embarrador Alexandre Câmara já entrou aqui Boa noite, pessoal Mestre Oi Marcelo, tudo bom? Tudo bem, boa noite Primeiro dizer da alegria Para a Eza, especialmente para mim Poder receber você Que eu costumo dizer que é o professor dos professores Quem sou eu? Sempre que eu tenho uma dúvida, eu recorro a você Então está sempre prestativo Para poder ajudar academicamente Vamos dizer que é dar a nossa alegria Alexandre, quando a gente lançou O título dessa live, eu recebi Dezenas de mensagens dizendo Vai ter outra temporada Porque decisões polêmicas do STJ tem uma hora Então assim Aí eu brinquei, falei que não A gente escolheu alguns temas Enfim, saudar o amigo Rodrigo Pinheiro Que ajudou também a mandar Algumas decisões do STJ Então não vão perder tempo Queria só rapidamente Não precisava te apresentar Mas te apresentar Desembargador aqui do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro Doutor pela PUC de Minas Autor de uma série De livros Aliás, eu até separei aqui Para você ver Os meus padrões de decisões Levando os padrões de decisões a sério Não está aqui Está no meu escritório Aí essa história tem até uma questão curiosa Minha irmã outro dia viu esses dois livros Ele falou, ah, os livros são iguais? Falei, são, são edições diferentes Falei, mas é o mesmo texto Falei, outro contexto Deu nada, mas segue o lance Enfim Vamos em frente Vamos em frente Então, Alexandre Vou te dar a palavra para as considerações iniciais E aí eu vou começar as provocações Bom, vamos lá Primeiro eu queria agradecer pelo convite Para participar mais dessa live Agora com a ESA da UAB do Rio Que é a minha casa de origem Eu sou desembargador pelo quinto da UAB Eleito a partir de uma lista Que foi formada pela UAB do Rio Então é sempre uma honra Estar junto das atividades da UAB do Rio E para falar De decisões polêmicas do STJ Claro, a gente precisaria de muitas temporadas Se fosse falar de todas, evidente Mas assim, algumas decisões polêmicas Em matéria de processo civil E relativamente recentes do STJ Aí a gente já faz um corte Um recorte É Talvez não precise de tantas lives assim É, é Não Bom, maravilha Eu vou botar o tema aqui na tela Para que as pessoas possam saber Do que a gente vai falar Mas já vou te devolver a primeira bomba Vamos lá E eu tentei botar aqui Como tem muita gente, muito estudante Aqui eu tentei Vou dar o número dos restos Porque eventualmente as pessoas querem consultar Primeiro tema Estabilização da tutela antecipada antecedente Existe um entendimento ainda Enfim, não unânime No STJ Aliás, divergente, melhor dizendo Existe o RESP 1.797.365 do Rio Grande do Sul Da primeira turma Onde se entendeu Que somente o agravo Evitaria estabilização E existe o RESP 1.797.666 de São Paulo Da terceira turma Dizendo que qualquer meio de impugnação Serve para evitar a estabilização A bola está com você Todo mundo quer saber O que evita a estabilização E o que evita a opinião Esse me deixa até numa posição De certo modo confortável Porque como tem para os dois lados Basta dizer Olha, se eu estivesse lá Eu teria votado com essa E não com aquela É mais complicado Quando você diz Olha, o STJ decidiu isso O que você acha? Eu vou dizer Acho que está errado Então essa pelo menos É bola dividida Vou tentar ser o mais objetivo Para a gente poder tratar De mais temas Vou tentar ser o mais objetivo possível E o mais didático possível Até porque como você falou Tem muito estudante Que está vendo a gente Inclusive meu filho Que entrou aí Eu queria deixar um abraço Para o Rodrigo Para a Janaína Que eu vi ela aqui também Sua esposa Guilherme, seu filho Que faz aniversário hoje Faz aniversário hoje Eu tive que me afastar rapidamente Aqui da celebração Em família As comemorações Em pleno isolamento Para poder participar Enfim, quero agradecer A eles E a todos os outros Que estão aí Com a gente Mas vamos lá O que que impede A estabilização? Essa acho que para mim É fácil Eu fico com a primeira Das decisões Que você citou Só o recurso Agravo de instrumento Como regra geral Agravo interno Se fosse um processo De competência originária Do tribunal Que não é o caso No caso que eles Estávamos julgando Era um processo Que começou na primeira instância Então agravo de instrumento Explico por que A premissa Da discussão É que a gente está falando De estabilização Da tutela antecipada Antecedente Se é tutela antecipada Antecedente Ela foi postulada Com base Numa petição inicial Incompleta Uma petição inicial Sabidamente incompleta E assumidamente incompleta Porque o autor Tem que dizer Na inicial Que ela é incompleta E que ele vai Completá-la depois Porque a urgência Era tanta Que não dava tempo De fazer uma petição completa A premissa É essa Então Primeiro ponto Deferida a tutela Antecipada Antecedente Não há que se falar Ainda em citação Do réu Porque a petição inicial Não está nem completa Então ele é só intimado Para tomar conhecimento Da decisão E eventualmente Cumpri-la Nos casos em que Dependa o cumprimento De algum ato dele Ele não é citado ainda Tanto que O código Depois muito claramente Diz que o autor Tem 15 dias Para aditar A petição inicial Completá-la E uma vez Aditada a inicial Ele será citado Sinal que ele não Tinha sido citado antes Então quando eu vejo As pessoas dizendo Ah, a contestação Inibe A estabilização Que contestação? O réu contestou O que exatamente? Porque a petição inicial Não está completa ainda Aí o autor Adita a inicial Você vai fazer o que? Vai citar de novo? Ele vai ter uma segunda chance De contestar? Ou ele já Já consumou A sua faculdade De contestar Quando apresentou A primeira contestação Que era incompleta? Aí para o autor É uma beleza Porque ele alega O que ele quiser É porque o réu já contestou Não pode contestar mais Quer dizer Não faz nem sentido Cogitar de uma contestação Naquele momento Então eu não consigo entender Como é que seria possível Essa contestação Entre aspas Que não contesta nada Impedir a estabilização Da tutela antecipada Um segundo dado É que eu tenho visto Algumas pessoas falando E aí não seria Para todos os casos Seria fundamentalmente Para os casos Que envolvem Poder público Que o pedido de suspensão Seria suficiente Para impedir A estabilização Também não acho Que faça sentido nenhum Isso Por quê? Porque o pedido De suspensão Ele não Não revoga A decisão Ele obsta A produção De efeitos Da decisão Até que haja O trânsito em julgado Pois bem Se não houver recurso O que vai acontecer? O processo vai ser extinto A sentença de extinção Vai transitar em julgado E a decisão Que eventualmente Suspendeu a tutela Antecipada antecedente Vai parar de produzir efeitos Pronto Aí agora A tutela antecipada Antecedente Produz efeitos estáveis Porque já houve O trânsito em julgado Então O trânsito em julgado Da sentença extintiva Do processo Então Eu não vejo Como a suspensão Possa impedir A estabilização Ela no máximo Conseguiria Adiar A estabilização E o terceiro Dado Para completar isso tudo É que a lei Diz recurso E não faria Nenhum sentido Dizer que esse é O único lugar do código De processo civil Em que a lei processual Fala recursos Sem querer dizer recursos Porque em todos Os outros lugares Do código Em que aparece a palavra Recurso É para falar de recursos A não ser quando Em algumas hipóteses A palavra aparece No plural Seguida do adjetivo Do adjetivo financeiros As vezes o código Fala em recursos Financeiros Para falar de dinheiro Mas é evidente Que não é disso Que se trata E eu fiz esse levantamento Eu procurei a palavra No código inteiro Para ver se em algum lugar Do CPC A palavra recurso Era empregada Com algum outro significado E não é Então não há nenhuma razão Para considerar Que aí Escreveram errado E a palavra recurso Tem outro significado Então é só mesmo o recurso Que pode impedir a estabilização Legal E além dos seus Bem lançados argumentos Eu ainda aditaria com um Que quando a gente faz Uma interpretação histórica Do projeto De lei No anteprojeto Estava lá Era uma proposta De não havendo impugnação Iria se estabilizar Mas o texto final Acabou saindo Não havendo impugnação Foi por isso Eu não uso esse argumento Porque eu não sou muito Chegado A buscar Nos debates Do projeto No texto original Elementos de interpretação Não me agrada muito Essa ideia Porque Primeiro a gente Não conseguiria fazer isso Com todas as leis Há um imenso número de leis Em que a gente não consegue Ter acesso a esse debate Segundo Porque isso acabaria Me levando Inevitavelmente A aceitar Como argumento Na interpretação Qual teria sido A vontade Do legislador Ou qual seria A vontade Da lei Que é uma ficção Para eu dizer A vontade Do legislador E eu sinceramente Não acredito nisso Ainda que a lei Tenha querido dizer uma coisa Ela pode significar outra Completamente diferente Enfim Então Eu prefiro não usar Esse tipo de argumento Embora saiba que Muitos A questão A questão da reclamação Atentra contra a finalidade Da instituição Do regime Do regime Dos recursos especiais Repetitivos Então assim Me explica isso Está na lei isso Como é que faz? É Essa A minha posição Não é tão confortável Quanto a da anterior Aqui com todo o respeito Ao STJ Não só considero Que ele errou Na decisão Não é uma decisão Unânime A questão Foi muito debatida Penso que aí O entendimento Que prevaleceu Está errado Com todas as vênias E acho que No final das contas O STJ Dá um tiro No próprio pé E em algum momento Eles vão Provavelmente Ter que repensar isso Porque veja O sistema Do recurso repetitivo E não só dele Mas o sistema Do repetitivo É pensado Para que Julgado O recurso Especial repetitivo E fixado A tese Para usar Uma expressão Que está na lei Juízes De primeira instância E tribunais De segunda instância Apliquem o repetitivo E veja Em outro lugar Em outro momento Histórico Em outra cultura Talvez a gente pudesse Ser Simples assim O STJ fixou Que é assim Que se julga É assim Que se julga E pronto E ninguém Vai fazer diferente Só que a gente sabe Que no Brasil Não é bem assim Que funciona A gente sabe Que por mais Que o STJ Diga lá no repetitivo Que é do jeito X Vai ter o juiz Que vai julgar Do jeito Y Vai ter o juiz Que vai julgar Do jeito W E vai ter o juiz Que vai julgar Do jeito A Que é bem longe De X E até por isso Se cogitou Da reclamação E a reclamação Então Me parece Que faz muito sentido Por quê? Porque normalmente Quando um juiz Ou um tribunal Se afasta Do repetitivo O argumento Que muitas vezes É um argumento Só para disfarçar O que está acontecendo O argumento É a distinção Quer dizer Não, não Aqui não se aplica Aqui O caso é diferente Só que Toda distinção Entre casos É feita A partir De elementos Fáticos Não existe Distinção Com base Em elementos Normativos A distinção Se dá Com base Em elementos Fáticos Então O STJ Vem e diz assim Olha Nos impostos Tem que observar Tal regra Aí Num caso concreto O juiz não aplica Diz assim Eu não estou aplicando aqui Porque neste caso Não estamos discutindo imposto Nesse caso Nós estamos discutindo taxa Ah, então Tem uma situação Fática Diferente Aqui a gente está discutindo Um tributo diferente Do que se discutia lá E aí Eu não aplico O padrão Não aplico o repetitivo E aí O que que ia acontecer? Ia vir o recurso especial Ia esbarrar No famoso Enunciado Sete da Suma Não, tem que Rever A matéria Fático Probatória Para saber Se distinguiu Ou não distinguiu Corretamente Então A súmula Do STJ Ia impedir O recurso especial E portanto A reclamação Acaba sendo A única forma De você levar isso Para o STJ E o STJ Era só Vocês fixaram Aqui uma tese E tem tribunal Lá embaixo Tem juiz lá embaixo Que não está aplicando Eles estão Fingindo fazer distinção E não estão fazendo Distinção coisa nenhuma Eles estão simplesmente Fugindo Do que vocês fixaram E acho muito interessante Que haja um filtro Para isso Então olha só O juiz de primeiro grau Não aplicou o precedente Recorre Recorre para o tribunal De segundo grau Porque em tese Nas instâncias ordinárias A gente vai conseguir Resolver isso Agora Se você não conseguir Resolver isso Nas instâncias ordinárias Quem é que vai garantir Que o acórdão Do STJ Que tem que ser Vinculante Efetivamente vincula Tem que ser o próprio STJ Por recurso especial Não vai dar Então o que sobrou Sobrou a reclamação Quando eles dizem Não admitimos a reclamação Por que eu digo Que eles estão dando Um tiro do próprio pé Porque o que eles estão Dizendo é o seguinte Liberou geral Quem não quiser aplicar Não aplica Porque por recurso especial Não vai chegar Por reclamação também não Logo não chega nada Não vai chegar nada E aí Eles acabam tirando A força Vinculante Das próprias decisões Um dia eles vão perceber isso Eu acho que eles ficaram Muito assustados Com uma possibilidade De uma Avalanche Uma tsunami De reclamações Eu acho que isso Os assustou Mas eu acho que Isso também é transitório Porque num primeiro momento Pode ter ali Alguma resistência De juízes Ou de tribunais De aplicar Esses precedentes Que tem que ser aplicados Sejam eles bons ou ruins Certos ou errados A gente vai ver ali Aliás aqui alguns Nessa nossa conversa Pelo menos um Em que o STJ julgou A matéria Em recurso repetitivo Eu acho que está errado E aplico Ué Estou vinculado Resalvo meu entendimento pessoal Eu acho que está errado Mas é isso aí Porque eles falaram Que é e acabou Não gostou Entre com recurso Vá ao STJ E convença Os caras lá em cima Porque eu aqui embaixo Não posso fazer nada E o interessante Foi que essa alteração Legislativa Veio lá com a lei 13.256 Essa específica Da reclamação Para caber a reclamação Quando esgotadas As instâncias Então hoje na prática Tribunal do Rio Aplicou mal o precedente Ou não aplicou Aplicou mal A parte então Entra com o RESP Aí o RESP Enfim É inadmitido Ou nega seguimento Por algum motivo E aí você entra Com a grava interna Aí julga lá Pela sessão Pelo órgão especial E disso você está preso Está preso Ou seja O STJ fez um lockdown jurídico Aproveitar o momento Da pandemia É bem isso E tem um efeito colateral Que talvez agora Vai ter uma enxurrada De ações recisórias Que também não vão resolver O problema Sim Porque você vai propor A recisória No tribunal de segundo grau Porque a decisão Com transição julgada Foi a do tribunal De segundo grau Aí o tribunal De segundo grau Julgando a recisória Vai dizer que não está errado Que é aquilo mesmo Que não tinha que aplicar O precedente Aí você vai entrar Com o recurso especial E eles vão dizer assim Não, mas no recurso especial Você não pode querer Que a gente reexamine A decisão recindendo A gente tem que examinar A decisão Que julgou a recisória E aí Para saber Se eles acertaram Ou erraram No julgamento da recisória Eu teria que reexaminar A matéria fática Num caso do recurso especial Então vira um círculo vicioso Realmente vira Um círculo vicioso Aliás, outro dia Eu escutei uma boa Não sei se você já escutou Estava numa palestra Aí o cara falou assim Não, porque o STJ Está com repercussão geral Agora Aí eu falei Ah, como assim Repercussão geral Perdi essa aula Não estou estudando Não, não Tem repercussão geral Eu falei Não, mas não tem repercussão geral Claro que não tem Aí ele falou Não, não tem E há muitos anos Porra, aí me deu pânico Eu falei Há muitos anos Tem repercussão geral Aí quando ele falou É a súmula 7 É a súmula 7 Que o STJ escolhe O que ele quer julgar O que é relevante Enfim Bom Mestre, vamos lá Passar para mais um tema Esse talvez Não dava para deixar de falar nele Porque Certamente um dos mais polêmicos Que é a tal da taxatividade mitigada Pessoal que quiser anotar aí É o RESP 1.696.396 No Mato Grosso Relatora Ministra Nancy Corte Especial Basicamente Enfim Aí eu queria te ouvir O rol Que era A rigor taxativo Virou taxativo mitigado Fez bem o STJ? Era o caminho adequado De fazer? De novo Eu fico numa situação Em que a bola não é dividida Então eu tenho que dizer Se eu concordo ou não concordo Com o STJ Eu quero dizer que não é perseguição Porque eu vou dizer de novo O que eu disse no caso anterior E A relatoria era da mesma pessoa De novo da ministra Nancy Andrigue Que é uma pessoa Por que eu tenho profunda admiração E profundo respeito Mas Mais uma vez Eu acho que Está errado Taxatividade mitigada É uma coisa que não faz sentido Não faz sentido Já do ponto de vista semântico Se é taxativo É taxativo Uma coisa não pode ser Mais ou menos taxativo Dependendo do público Para quem eu falo Se eu falar isso Para o aluno de graduação Por causa da idade Ele não vai me entender Mas se eu falo Para o aluno de pós Que já é um pouco mais velho Ou para um público De advogados Um pouco mais velho Talvez Acho que dá para puxar Pela memória Nos anos 1980 Foi uma década Muito curiosa Da música brasileira Fez muito sucesso Uma música Um rockzinho bobinho Chamado Ligeiramente grávida De uma banda Chamada Espírito da Coisa Que foi uma daquelas One hit bands Que apareceram por aí E era uma música Em que a letra Era muito simples Era uma menina Tentando dizer para a mãe Que estava grávida Mas sem querer assustá-la Então a música começava dizendo Mamãe, eu acho que estou Ligeiramente grávida Então eu sempre lembro Dessa música Quando eu tenho que falar De taxatividade mitigada Porque dizer O rol do cabimento Do agravo instrumento É mitigadamente taxativo É dizer que Alguém está ligeiramente grávida Eu vejo que não é só A minha família que entrou A sua também Seu pai entrou aí agora Você falou de música O velho Mazola Já ligadinho O velho Mazola entrou A quem eu manifesto Todo o meu respeito Toda a minha admiração A música brasileira Não seria a mesma sem ele Então está aqui O meu abraço Virtual Porque ele é um grande nome Sem nenhuma dúvida E agradeço muito Por ele estar aqui Com a gente hoje Mas vamos lá Então Eu não consigo imaginar Como algo possa ser Mitigadamente taxativo A gente pode discutir Do ponto de vista acadêmico Se a opção Do CPC Foi boa ou ruim Essa é uma discussão A gente pode discutir Se era para ser taxativo Ou não era Sendo taxativo Se o rol é bom ou não é Se faltou alguma coisa Eu por exemplo Eu gosto da ideia Do rol taxativo Ela me agrada Em si Acho que faltaram Algumas coisas Acho que faltaram Algumas coisas Acho que algumas decisões Faltaram Mas Qualquer rol taxativo Maior Ou menor Inevitavelmente Geraria algum tipo De problema Porque sempre ia aparecer Algum caso E você ia dizer Puxa, dessa A gente não lembrou Essa devia estar no rol E não está Mas acho também Que um código De processo civil É uma obra Em permanente construção Então E faltou essa Vamos acrescentar mais uma Mas O lugar certo Para corrigir Esse tipo de falha Da lei Não é o poder judiciário Para mim é o poder legislativo Então olha Faltou Sei lá Competência Vamos botar lá na lei Vamos provocar O Congresso Nacional Existem meios para isso E o Congresso Nacional Aprova uma leizinha Bota lá mais um inciso E acho que faltaram Algumas coisas Acho que competência Talvez pudesse estar ali Me incomoda muito Não ter no rol Decisões que versam Sobre segredo de justiça Decisões que versam Sobre suspensão Do processo Isso me incomoda Porque Veja Se eu tenho uma decisão Que determina Que o processo Fique suspenso E não cabe a grava Então em tese Eu só vou poder discutir isso Quando o processo Já não estiver mais suspenso Mas aí já não adiantou mais Então Acho que a gente pode discutir O rol em si Mas acho que essa discussão Tem que ser no poder legislativo A sensação que eu tenho E é uma sensação É uma impressão É que Algumas pessoas No STJ Especificamente Não só no STJ Mas aí eu estou falando Dessa decisão Algumas pessoas Numa decisão Que também não foi unânime Mas algumas pessoas No STJ Não gostaram da lei E resolveram mudar a lei Por conta própria Eu acho que o mais perigoso Não é o STJ Ter feito isto Neste caso O mais perigoso É o STJ Ter feito isto Isso abre Uma porta Que a meu ver É muito perigosa Para que Qualquer juiz Ou qualquer tribunal Se sinta legitimado A dizer Eu não gosto desta lei Então eu vou mitigar Eu acho que daqui a pouco A gente vai ter um CPC Anotado pelo STJ Porque são tantas mudanças Que o tribunal Vem fazendo E às vezes No que está expresso Uma coisa é interpretar Outra coisa é rasgar O que está expressamente Eu acho que É uma coisa Com que eu tenho Me preocupado muito A gente sempre interpreta Todo texto Tem que ser interpretado Mas interpretação Tem limite A gente tem que deixar O texto falar Como diz o Gadan Se você quer interpretar Um texto Deixa o texto Te falar alguma coisa E essa Eu lembro que Quando saiu Essa decisão Lá nos nossos grupos De processo Vieram aqueles memes O que é A taxatividade mitigada A gente teve Aquele meme clássico Do bar Uma placa do bar Para quem não viu É proibido Dançar agarradinho Aí embaixo Mas se quiser Pode É Não pode ter gol De mão no futebol Mas se for do Maradona Está liberado Se for do Maradona Vale É isso Bom Alexandre Antes de passar Para o outro ponto Ainda nesse Da taxatividade mitigada É uma coisa Que eu fico Um pouco intrigado Esse julgamento Se eu não me engano Foi 7x4 Ou 7x5 Foi super apertado Foi Foi bem apertado Formar um precedente Um padrão decisório Num quórum Tão apertado Assim Não é algo Que causa Alguma Vamos dizer assim Segurança Como é que você enxerga isso? A mim pessoalmente Isso não incomoda Acho que Se o tribunal Considerasse Que não havia ainda Maturidade suficiente No debate Para formar Um padrão decisório Vinculante Ele deveria Proferir uma decisão De desafetação A discussão Está muito intensa A gente não tem ainda Uma posição Consolidada Qualquer maioria Vai ser muito apertada Então vamos desafetar Se isso não é feito Então acho que É isso É vinculante E acabou E Na minha forma De ver as coisas É assim É vinculante E quem ficou vencido Tem que se curvar Ao que ficou decidido Pelo menos Até que surja Algum elemento Que justifique Uma superação Bom Vamos então Passar para o Outro tema Esse também É um clássico Que é a necessidade De comprovação Do feriado local Especificamente A segunda-feira De carnaval E a percepção Falando como advogado Não como acadêmico Agora É que teve Um mega retrocesso Porque o STJ Já aceitava A comprovação Posterior E aí o código Que é o mar De saneabilidade De primazia de mérito Vários dispositivos Que permitem sanar Vem então O entendimento Do STJ No sentido De que não poderia Teria que ser No ato De disposição Do recurso E aí Isso está no Respe 1 milhão 813 684 De São Paulo Relator ministro Araújo Que acabou sendo vencido Ficou para a relatoria Do ministro Luiz Felipe Salomão Corte especial E nesse caso Mais recentemente Teve uma questão De ordem Que foi acolhida Para limitar A possibilidade De comprovação Do feriado local A segunda-feira De carnaval Não se aplicando Aos demais filiados Então restringiram Ainda mais Queria te ouvir Um pouco isso Esse mil e três Lá Para o sexto Diz que tem sido O ato de interposição É Eu acho Essa decisão Do STJ Duplamente Esquisita De novo Com todas as vênias O STJ Primeiro porque Ela vem contra Uma lógica Do código Que é A da sanação Dos vícios E a da primazia Do mérito Que não é só No primeiro grau É também Em grau de recurso É claro Que mesmo A sanabilidade Dos vícios E a primazia Do mérito Tem limites A gente não pode Ir além Desses limites Sou pena Da gente criar Desequilíbrios No processo Então Imaginemos Por exemplo Uma apelação Interposta Sem Nenhuma Fundamentação Simplesmente Uma parte Que diz assim Eu venho Tempestivamente Apelar Porque eu quero Que a sentença Seja reformada Sem dizer Por que E aí você diz Vamos dar um prazo Aqui para ele Arrazoar Isso gera Um desequilíbrio Porque você está Na verdade Dando a ele A essa parte A rigor Um prazo maior Para pensar Na sua razão Então você teria Uma espécie De malandragem Processual Então acho Que tem que ter limites Mas Vícios Que são Meramente formais Falta de peça No agravo Do instrumento Algum problema Na guia de recolhimento De custos Enfim Tudo isso A gente tem que permitir Que seja sanado A gente tem que criar Uma oportunidade Para ser sanado Isso eu não tenho dúvida Aliás o próprio código Diz Que no caso De recurso especial E recurso extraordinário Ele diz Olha Se não for um vício Muito grave Ou manda sanar Ou até despreza o vício Por conta da ideia De primazia do mérito Então Acho que essa Essa decisão Ela já falha Por ir contra Essa que é A lógica do código Quando eles ainda Dizem Olha Não pode sanar Tem que vir comprovado No ato Da interposição Mas isso só se aplica Segunda-feira de carnaval Aí eu acho Mais esquisito a língua Porque se tem Um feriado local Que é De conhecimento notório Porque ele é local Em todos os locais É segunda-feira de carnaval Eu não conheço Nenhum lugar do Brasil Em que na segunda-feira De carnaval O fórum abra Não conheço Nunca tive notícia Você diz assim Não, mas tem uma comarca No interior do Amazonas Que o fórum abre Na segunda-feira de carnaval Bom, se você me mostrar isso Eu digo Bom, então lá A parte vai ter O ônus de provar Que não foi feriado Porque fato notório Não depende de prova E é fato notório Que segunda-feira de carnaval Este país não funciona E as coisas acontecem aqui Como se a gente Tivesse um feriado Então, embora formalmente Não seja Mas o fórum está fechado E o próprio código diz Que para fins de processo Considera-se feriado O dia que não tem Expediente forense Então Eu acho que Fica estranho Até por isso Porque escolheram Digamos assim O feriado Que não precisava Você dizia assim Não Dia de São Jorge No Rio de Janeiro Sabe O ministro lá em Brasília Não precisa saber Que 23 de abril Dia de São Jorge É feriado no Rio de Janeiro Embora São Jorge Seja o padroeiro Da maior torcida de São Paulo Mas é feriado no Rio Quer dizer Nunca entendi isso direito Mas enfim Então tem que provar Ok E aí a gente pode discutir Se a prova tem que vir no ato Ou se pode sanar depois Mas segunda-feira de carnaval Sinceramente Para mim não faz sentido Então Para mim é isso É duplamente equivocada Primeiro Porque acho que É possível sanar o vício Segundo Porque acho que Isso não faz sentido Na segunda-feira de carnaval É a sensação que eu tenho Alexandre É que assim A cada porta Que a lei fecha A jurisprudência Abre uma janela A jurisprudência defensiva Abre uma janelinha Para poder E assim Era melhor se a gente Parar para pensar Que não houvesse Esse dispositivo no código Porque ia continuar Sendo aplicado O entendimento Que vinha sendo aplicado Pelo STJ Na vigência do CPC de 73 Então O código Que visa pela saneabilidade Prima pela saneabilidade Ele dá um passo atrás Um retrocesso Em relação Ao cenário Que se tinha É E a sensação que eu tenho É que o STJ Se agarrou A literalidade De um dispositivo Porque realmente O dispositivo Diz que é no ato Isso ele não pode negar Mas o STJ O STJ se agarrou A literalidade De um dispositivo Sem levar em conta O sistema Fazendo aquilo Que o ministro Eros Grau Chamava de Interpretação por tiras Eles pegaram Uma tira do código Cortaram ali Uma tirinha do código E interpretaram isso Sem levar em conta Todo o sistema É a sensação Que eu tenho Bom, vamos avançar Que a gente ainda tem Alguns temas aí Daqueles quentes Bom, esse é um recentíssimo De maio de 2020 Envolve a possibilidade De aplicação de medidas Executivas atípicas Contra terceiros Que nos fazem parte Hoje geralmente da relação Isso está na reclamação 37 521 de São Paulo Segunda sessão Novamente Ministra relatora Nancy Andrei Era um caso Que envolvia Um exame de DNA Não sei se você Acompanha esse caso Eu acho que sim Envolvia o exame de DNA E tinha uma dificuldade De se produzir essa prova Só os irmãos Lá poderiam fazer E a ministra falou Não, calma aí Não é possível Tem que ter uma medida Para eu constranger Esses terceiros A, enfim Participarem dessa prova Colaboração Cooperação E ela entendeu Pela possibilidade De aplicação Do 1394 A terceiros Eu queria te ouvir Também sobre esse tema Vou eu de novo Dizer que eu não concordo Com a ministra Nancy Mas não é nada pessoal Veja lá Primeiro Eu gosto muito Das medidas Executivas Atípicas Também aqui Acho que a gente Tem que discutir Quais são os limites dela E eu tenho Uma visão Talvez mais Mais restritiva Do que a de muita gente Com relação a ela Porque eu entendo Que elas tem que ser Como regra Pelo menos Elas tem que ser Necessariamente Patrimoniais Não vejo como Elas possam incidir Sobre a pessoa Então eu sou contra Por exemplo Medidas como Tirar passaporte Ou suspender carteira De motorista Que pra mim Que pra mim Não incidem Sobre patrimônio Incidem Sobre bens Eu sou daqueles Que acreditam Que desde Alex Petelli A papiria Em 356 Antes de Cristo A atividade executiva Passa a incidir Sobre os bens Da pessoa E não sobre a pessoa Propriamente É o que é O princípio da patrimonialidade Da execução Aquelas dívidas De condomínio Que o juiz Fala que o elevador Não pode parar No prédio Do devedor O porteiro Não pode recolher O lixo Tá acontecendo isso Pra mim tá tudo errado Pra mim tá tudo errado Eu só consigo Admitir Algum tipo De medida Executiva Atípica Sobre a pessoa No caso De execução De alimentos Que aí a gente Tem uma possibilidade Constitucionalmente Prevista De medida Executiva Sobre a pessoa Que é a prisão E mesmo assim A meu ver Tem que ser medidas De restrição De liberdade Que sejam menos Intensas Do que a prisão Então você Por exemplo Tirar o passaporte Devedor de alimentos Se eu posso confinar Numa cela Eu posso confinar Dentro do país Se eu não saio do país Aí eu não vejo problema A ideia é que Quem pode o mais Pode o menos Então você estabelecer Restrições de liberdade Menos intensas Do que a prisão Para o devedor De alimentos Isso eu aceito Mas eu sempre Fico com a sensação De que as medidas Executivas atípicas Estão sendo usadas Contra os alvos errados Eu vejo muito debate Em medida executiva Atípica Contra a pessoa física Pessoa física Que não tem dinheiro Para pagar Não tem bens Para pagar Não tem patrimônio E aí a medida Executiva Acaba virando Uma espécie De castigo Você não pagou Ai, ai, ai Não vão recolher Seu lixo Parece que Mãe dizendo Para o filho Fica ali no cantinho Pensando Para mim Não é isso Eu tenho Considerado Que essas medidas Executivas atípicas Cumprem um papel Muito mais importante Quando dirigidas A devedores Que são pessoas jurídicas E que tem patrimônio Então eu vou te dar Um exemplo De uma que eu vi Outro dia Aliás eu já vi Juízo usar isso Algumas vezes E eu acho ótimo Pessoa vai juízo Contra uma operadora De plano de saúde Dizendo Olha, eu preciso Aqui de uma cirurgia E eles não autorizaram E eles tem que Custear A cirurgia E aí vem o juiz E diz Olha, conceda A tutela antecipada Tem 48 horas Para autorizar Ou 24 horas Para autorizar A realização Da cirurgia E custear tudo Se não sair A autorização Eu vou bloquear Na tua conta Um milhão de reais E o juiz Já disse o seguinte Esse dinheiro Não vai para o autor Não, tá? Fique tranquilo Isso não é uma multa Eu estou reduzindo O teu capital de giro Para te sufocar E aí você Assim que você cumprir Eu libero Eu estou bloqueando Esse teu dinheiro Para te sufocar Para você se sentir Pressionado Constrangido E cumprir Cumprir Eu libero E aí veja Se 50 juízes Fizerem isso Em 50 processos Contra a mesma operadora Que são Estão falando de grandes empresas Você está tirando 50 milhões de reais Do capital de giro Dessa empresa Ela não aguenta Ou ela cumpre Ou ela quebra E aí ela vai correr Para cumprir Então para mim Medida executiva atípica É isso Só para deixar claro Agora As medidas executivas atípicas Antes de serem atípicas São executivas Então me permita dizer o óbvio O campo de incidência Do artigo 139 Inciso 4 É a execução E quando uma decisão judicial Diz Olha Um terceiro Nem é parte No processo Vai ter que se submeter A uma perícia E nós vamos usar O 139 Inciso 4 Para forçar A participação dele Numa perícia Você me desculpe Isso não é execução Então Não me parece Que a gente possa usar Medidas executivas Fora do estrito Campo da execução Então Eu não estou dizendo Com isso Que a gente não deva Buscar mecanismos Mas o que não me parece Fazer sentido É invocar O artigo 139 Inciso 4 Do CPC Acho que ele tem Um campo de incidência Mais restrito Mais limitado Por isso que eu não concordo Com essa decisão Do STJ Legal Um outro tema também Que gerou muita discussão Recentemente Envolve a imposição De multa Nos embargos De declaração Protelatória Uma decisão do STJ Que falou basicamente O seguinte Olha Como o valor da causa É muito baixo Nesse processo Eu não vou me limitar A 2% não Eu vou Colocar um valor Acima de 2% Isso está no Agravo em respo 1.268.706 De Minas Gerais Julgamento de Final de 2018 E aí acabou Fixando em 2 mil reais Que era muito mais Que 2% Sobre O valor da causa Ou seja Aumentar Ignoraram O que a lei Fala No sentido De ser 2% Do valor da causa Entendendo Que o valor da causa Era baixo E aí Pode? Pode, Ronaldo? Também acho Que não pode Também acho Que não pode Acho que aí A gente tem Dois problemas O primeiro problema É a lei limitou E eles não gostaram Eu fico me perguntando Se aconteceria o contrário Se eles dissessem Assim Olha O limite mínimo É alto demais Então Vamos baixar Essa multa Eu sempre fico Preocupado com isso Quando eles dizem Isso Para um lado pode A minha pergunta é Poderia para o outro? É que nem a história De mexer No valor Das trentes Retroativamente Ah A multa era de mil reais Por dia Ele atrasou Quinhentos dias Quinhentos mil reais Ah é muito Vamos reduzir Para cinco mil Eu me pergunto E se fosse o contrário A multa era mil reais Por dia de atras O cara atrasou Três dias Ah três mil reais Não é nada Paga um milhão Vamos fazer isso Não vão Então sabe A história de que O pau que dá em Chico Dá em Francisco Então eu sempre me faço Esse tipo de questionamento Mas acho que aí Tem uma outra questão Que é uma questão Que é mais geral Veja A lei prevê Um comportamento E uma sanção Para esse comportamento Quando a pessoa Decide Como ela vai se comportar Ela tem que ter Uma previsibilidade Ela tem que pensar Qual é a pior sanção Possível para mim Se eu me comportar Desse jeito Porque a lei não quer Que eu me comporte Desse jeito Tanto que ela diz Que se eu me comportar Assim vai ter uma sanção Qual é a pior sanção Possível 2% do valor da causa Eu pago Vou me comportar Aí eu de repente Descubro que não Que Podia ser 10 vezes Vamos jogar isso É muita surpresa É Mas vamos jogar isso Para outros campos Do direito sancionatório Porque veja Quando a gente pensa Em direito sancionatório A gente não pensa Só em processo civil A gente pensa Em direito civil Direito administrativo Direito penal Então Bom Estou pensando em matar Alguém por motivo torpe Qual é a pior sanção Que eu posso sofrer 30 anos de reclusão Está lá Nos parágrafos Do artigo 121 Do código penal Homicídio Qualificado Pena máxima 30 anos Eu digo Para matar esse cara aí 30 anos Eu cumpro Beleza Mesmo que eu não consiga Progressão de regime Sair por bom Não consiga nada Eu sei que na pior das hipóteses Eu vou ficar preso 30 anos Aí vem alguém E diz assim Ah não Mas nesse caso 30 anos é pouco Você vai ficar 70 anos Pô peraí Se eu soubesse Que eu podia ficar preso 70 anos Eu não tinha cometido Esse crime Então Acho que isso Compromete a previsibilidade E onde não tem previsibilidade Não tem segurança jurídica Então Eu acho assim Pode ser muito baixo No caso concreto Pode Pode ser muito baixo É assim que resolve Não Vamos discutir isso De novo No Congresso Nacional Uma outra coisa E aí olhando Para esse caso específico Dos embargos de declaração É que para mim E aí é uma visão minha Esta multa É cumulável com outras Esta multa É em tese Cumulável com outras Ela é cumulável Por exemplo Com as multas Por litigância de má fé Porque veja A litigância de má fé Ela pune Uma Uma intenção E a sanção Pelos embargos de declaração Protelatórios Independe De intenção Eu posso ter O posto Embargos de declaração Protelatórios Sem querer Eu não tinha Intuito protelatório Sim Mas os seus embargos São manifestamente Protelatórios Quer você queira Quer não Multa de 2% Mas se além disso Se constatar Que você tinha Um intuito protelatório Você realmente Queria ganhar tempo A esta multa Se soma uma outra Que é Lá da litigância de má fé E alguém até aí Botou que há precedentes Admitindo essa acumulação Sim Há precedentes Admitindo essa acumulação Estou dizendo que Com isso eu concordo Então perceba Que a gente nem precisa Dizer assim Ah 2% é pouco Vamos aumentar Que a gente tem mecanismos Que permitem Com base na lei A imposição de sanções Mais graves Sem essas ginásticas Que acabam sendo feitas E o engraçado Alexandre É que quando é Honorários sucumbenciais O STJ fala Para, para Está muito alto Tem que baixar isso Aí a interpretação É o contrário Ficou muito alto Então vamos abaixar Agora Mas teve uma decisão Recente Do ministro Antônio Carlos Ferreira Em que o juiz Era uma causa Multimilionário Milionário E o juiz fixou Honorários pequenininhos São casos de extinção Do processo Sem exame do mérito O valor da causa Era 160 e tantos Milhões de reais E aí tem um acordo Do ministro Antônio Carlos Ferreira Dizendo Não, espera aí Não, 10% 16 milhões de honorários Não tem essa conversa não Quando ele propôs a ação Ele sabia que o valor Da causa era esse Ele assumiu o risco Ele sabia Que se ele perdesse O mínimo Que ele ia pagar De honorários Era 10% Então é 10% E acabou E essa decisão É absolutamente perfeita E até por uma questão De simetria O autor entra pedindo 50 milhões Se ganhar Vai ganhar de 10% A 20% Agora se o réu perde Não porque ficou muito alto Não faz sentido Pois é, não faz sentido Não faz sentido Agora aproveitando Que a gente entrou em honorários Eu vou inverter Que eu tinha planejado Fazer uma outra pergunta aqui Aproveitar que a gente está No tema de honorários Honorários sucumbenciais Contra a fazenda pública Em execução fiscal Essa também é uma bola Dividida danada Porque tem o RESP 1.795.760 de São Paulo A primeira turma Ministro Gorgial de Faria Aplicando os honorários Por equidade Por outro lado O RESP 1.820.265 de São Paulo Ministro Francisco Falcão Segunda turma No caso O recurso foi provido Para determinar os autos Ao tribunal De origem Para fixação dos honorários Justamente com base Nos parágrafos Segundo e terceiro Aquelas regras especiais Da fazenda pública E aí? Tem que observar Essas regras de verdade? Como é que é isso? Para mim tem que observar Essas regras de verdade E aquele parágrafo Lá da equidade O 85 parágrafo oitavo Para mim Bom, primeiro Eu não gosto muito de equidade Eu já tenho Eu já tenho uma cisma Com equidade Mas vai lá Vamos admitir Que seja por equidade Não quero entrar nessa discussão Porque senão Aí a live vai ter 18 temporadas Mas O 85 parágrafo oitavo Só permite fugir Daqueles percentuais Para aumentar E nunca para diminuir Eu não tenho dúvida disso Porque ele diz Que você pode Se afastar Daqueles parâmetros Quando Os valores As bases de cálculo Fixadas lá Nos parágrafos Segundo e terceiro Gerarem Valores de honorários Que sejam Irrisórios 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 é muito pequeno Então Você não vai pegar Honorários irrisórios E diminuí-los mais ainda Então Eles são irrisórios Para que eles deixem De ser irrisórios Você tem que aumentar Ou quando a gente Estiver trabalhando Com bens jurídicos De valor inestimável Inestimável É algo que você não consegue Estimar Então Eu não consigo dizer Se isso vale um Vale dez Vale cem Ou vale mil Então Como a base de cálculo É inestimável Eu não tenho como Fixar os honorários Por um percentual Quanto é dez por cento De sei lá Então não tem como Fixar honorários assim E aí fixa Como diz lá O parágrafo oitavo Por equidade Agora Se a base é muito alta Cento e cinquenta Milhões de reais Veja Isso não é irrisório Nem é inestimável Isso é estimável É alto Mas é estimável Então Não pode aplicar O oitenta e cinco Parágrafo oitavo O regime do código Atual de honorários É diferente Do regime do código Anterior Goste-se dele ou não Eu posso achar ele lindo Maravilhoso Posso achar ele um desastre Mas não é isso Que a gente tem que discutir A gente tem que discutir O que está na lei Então Eu não vejo como E veja Esse é um problema Que não está só no STJ Ele está espalhado Por todos os tribunais E nas causas Principalmente nas causas Que envolvem fazenda pública É isso É uma insegurança danada Porque muitos advogados Trabalham com êxito Trabalham na perspectiva Os honorários São convenciais E aí Eu na minha câmara Por exemplo Eu sempre fico vencido Nisso Porque na minha câmara Eles de um modo geral Gostam de usar O parágrafo oitavo Para reduzir honorários E eu Insisto Em ficar vencido Já tem até Uma argumentação Já prontinha Para só Adaptar Ao caso concreto Mas perceba o seguinte Que se o 85 parágrafo oitavo Ser usado Para reduzir honorário Já é errado Quando é parte A fazenda pública É mais errado ainda Por que eu digo isso? Porque Para os particulares A lei veio e disse Olha Entre 10 e 20% Acabou Para a fazenda pública A lei já disse Olha Não é bem isso não Dependendo do valor base Esses percentuais diminuem Exatamente Para que a fazenda pública Não seja excessivamente onerada E aí vem O tribunal Diz assim Não Mas mesmo usando Os critérios Que a lei fixou Para que a fazenda Pague menos Ainda é muito Vamos fazer ela pagar menos ainda Quer dizer Para mim Faz menos sentido Do que faria Numa tentativa De aplicação disso Aos particulares Então Eu insisto em dizer Que o parágrafo oitavo É só para aumentar Não para diminuir Honorários advocatistas Maravilha Aproveitar para saudar Aqui a desembarradora Flávia Romano Que entrou aqui na live Deu um oizinho para a gente Minha querida amiga Obrigado Aliás um monte de gente legal Entrou aí Antônio do Passo Cabral Passou por aí Eu vi o Cabral Ana Beatriz Presgrave Minha querida amiga Professora do Universário Federal Do Rio Grande do Norte Entrou Enfim Entrou uma galera Muito legal Bom Alexandre A gente tem aí mais Oito minutos Eu deixei um tema especial Para você desenvolver Com cinco minutos Com um pouco mais de tempo Que envolve A aplicação do artigo 10 Do CPC Que eu sei que ele é muito caro A você E no caso concreto No resto De 1.280.825 Relatora-ministra Isabel Galotti A discussão Basicamente Era sobre O termo Inicial Da prescrição Se é Da data Da lesão Se contava Da data Da lesão Ou da ciência Pelo titular E aí o processo Foi descambando Sobre esse tema Sobre esse recorte Quando chegou No STJ O STJ Decidiu Olha Vai ser a partir Da lesão Mas o prazo Não é esse Que vocês estão falando De três anos Não É de dez anos Ninguém nunca tinha discutido O prazo De dez anos E aí embargou Se de declaração Dizendo Para Decisão surpresa Ninguém de debater Os dez anos E aí a ministra O STJ De modo geral Fala Não, não Eu não preciso Te intimar Quando se trata De fundamento legal Só se fosse Um fundamento jurídico E aí fica aquela dúvida Mas para eu aplicar Um fundamento legal Eu não tenho que Analisar a situação Jurídica E um tema Que uma norma Que nunca havia sido Debatida pelas partes Pode um tema macro A prescrição Englobar todas as questões Micro a ele relacionadas Sem a pré-ventimação É, eu acho que não Você sabe que O artigo 10 Me é muito caro Eu estou absolutamente Convencido De que Qualquer tipo De surpresa É muito ruim Para o sistema Eu sempre me lembro Da frase do Bender Lá nos anos 70 Quando ele escreve Sobre as decisões Surpresas na Alemanha E ele diz que A decisão surpresa É um câncer Que acomete A administração De justiça Então assim E essa frase É uma frase Que me impactou Muito quando eu a li E olha que eu a li Vinte e tantos anos atrás E isso sempre Ficou martelando A minha cabeça Então assim O artigo 10 Realmente me é Um artigo muito caro Acho que A gente tem Realmente A gente tem que Ter um cuidado De separar aqui O que é fundamento jurídico O que é fundamento legal Mas fundamento legal É para dizer o seguinte Olha Eu não Eu juiz Não preciso virar para você Advogado E dizer Doutor Mas olha Fale-me sobre a possibilidade De eu aplicar o artigo X Da lei Isso Não é isso Isso não precisa Agora é assim Fale-me sobre a possibilidade De eu reconhecer De ofício A prescrição trienal Eu não preciso dizer O número do artigo Você que corra atrás Para descobrir onde é Que está o artigo de lei Mas eu estou te dizendo O tema E prescrição trienal É um tema A prescrição decenal É outro tema E aí o que acaba acontecendo É uma decisão De terceira via Para usar a expressão Lá da doutrina italiana Porque Uma das partes Diz Três anos a contar do fato A outra parte Diz Três anos a contar Da ciência do fato Vem o tribunal Diz Dez anos Peraí Dez anos Ninguém discutiu Eles encontram Uma terceira via E aí o argumento De que se trata De uma Um mero fundamento legal Cai por terra Porque Junto com o fundamento legal Tem um fundamento jurídico Aí tem Eles não apontaram Previamente Qual seria O possível Fundamento jurídico Eles ficaram No fundamento Formal Prescrição Fundamento geralzão E aí eu acho Que acaba gerando Uma decisão Surpresa Ou no mínimo Semi-surpresa É E a gente vê que Também o STJ Decisões recentes Dizendo que Para competência absoluta Não precisa aplicar O artigo 10 A gente sempre vê Uma tentativa De se mitigar Também a aplicação Desse dispositivo Que causa Alguma preocupação Alexandre Três minutos E queria suas considerações Finais Deixar um abraço Para todo mundo Porque eu odeio Aquela coisa de correria Na live Que tem que Parece joque Que tem que terminar correndo Então Fica à vontade Queria agradecer Agradecer Um monte de gente Que entrou aí Para ver a gente Gente que nem é Da área do direito Mas que entrou Porque enfim Gosta de mim Gosta de você Gosta dos dois Então assim Amigos meus Que eu vi Que entraram aí Maurício e Larissa Entraram São queridíssimos amigos Estão aí assistindo a gente Enfim Um monte de gente Que participou Essas lives Tem permitido Que a gente Mantenha um pouquinho Da sanidade Nesse momento Tão difícil Tão complicado A gente consegue Ver as pessoas Gerardo Galo Entrou ali Meu velho amigo Foi meu aluno Enfim A Tayane Entrou aí Minha aluna Na Emerge Orientanda Do nosso querido Amigo Felipe Marçal Está lá sofrendo Com o Felipe Enfim Então Um monte de gente legal Que está aqui Participando com a gente E é isso Agradecer Pela oportunidade De estar aqui Batendo esse papo contigo E deixar um milhão De beijos E abraços virtuais Para todo mundo Porque Enfim A gente tem que poder Se encontrar de novo Presencialmente Mas até lá Vamos assim Vamos desse jeito Eu acho que Sobre esse aspecto Realmente A pandemia De modo geral Aproximou Quantidade de lives Quantidade de eventos Interessantes Imagina agora Possivelmente Você estaria Enfim Fazendo outra coisa Muito mais agradável Do que estar aqui Discutindo o processo Tomando uma cervejinha Alguma coisa do tipo Mas enfim Isso a gente faz Depois da live Mas olha Externar realmente Nosso amigo Pedro Nogueira Também Muita gente legal Passou por aí Deixar um beijão Para todo mundo Meu presidente Pedro Meu presidente Lá na Anépia É Parceiraço Dizer assim Que estou vendo Muita gente já pedindo Outra live Outra live Vamos pensar Porque realmente Não dá para ficar Criticando o STJ Com tanta frequência Agora vamos escolher Decisões boas Para poder equilibrar Vamos fazer uma Só elogiando É Então é isso Mais um beijo Para a Janaína Para o Gui Para o Rodrigo Se cuida Valeu Beijo para a Fabiana Obrigado Beijo para todo mundo A live vai ficar salva No IGTV Depois A disposição De todo mundo Alexandre Obrigado Tchau Tchau Tchau